Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de volta. Dessa vez aqui estamos aqui no Parque Tingui, em Curitiba, no Paraná. E agora a gente vai fazer umas filmagens aqui, local muito bonito aqui no Memorial, né? Então acompanha aí o vídeo, né? Se você está chegando no canal pela primeira vez, não conhecia, peço a vocês que deixem o like, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você aí, você vai estar assistindo em primeira mão. Vamos lá conhecer o Memorial, né? O Parque Tingui, e aí ver as novidades aí. Fica até o final do vídeo, e no final, se você gostar, compartilhe com seus amigos, para que eles conheçam o canal e se juntem conosco. Beleza? Vamos nessa? Vamos! Vamos lá, né pessoal? Bora conhecer... Fica aqui na Rua Doutor de Ferrante, aqui em Curitiba. Vamos lá! é um local muito bonito aqui pessoal e os ônibus ali ó e olha aqui ó memorial ucraniano aqui é isso aí tem muito mais para mostrar aí olha aí ó conhece aí esse lugar fica o memorial ucraniano aqui em curitiba no paraná olha o jardim ali ó é vamos lá vamos nessa memorial ucraniano olha aí olha aí que beleza em pessoal e a gente veio dali né e tem até os ônibus ali que faz discussão para cá se quiser fazer ó excursão só pegar o ônibus aí ó em curitiba no paraná é isso aí pessoal em breve traremos mais vídeos aí vou deixar aí na descrição o endereço daqui né e vai ficar aparecendo na tela aí para vocês também assistir beleza muito bonito ali onde tem o jardim ali né vamos lá olha aí ó que maravilha esse jardim aí e aí e aí e aí e aí Aqui tem as barraquinhas Ali também Aqui tem as barras que estão se relacionando com a comida Aqui tem as barras e as barras e as barras. Aqui tem as barras e as barras e as barras de chuim. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. É, vamos seguir aqui nesse caminho aqui, ver onde a gente vai sair, né? Estamos aqui no Parque Tinguí, Memorial Ucraniano. Se você quiser saber mais sobre esse memorial ucraniano, né? Trata-se dos imigrantes que viveram aqui nessa região aqui, na época dos meados do século XIX, né? Mais informações aí eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, clica aí em mais, pra saber mais sobre esse local aqui, tá? Memorial Ucraniano. Pessoal, é, vocês vão desculpando aí, né? Caso, é, deixei de filmar alguma coisa, deixei de falar alguma informação, né? Olha o local aqui, ó. Parque, Parque Tinguí, tá? Alguns locais, pessoal, não é permitida a filmagem, tá? Como lá dentro da igreja, a gente não tem permissão pra filmar e alguns locais. Então, é por conta disso, vai, vou ficar devendo aí pra vocês, mas deu pra vocês, é, ver alguns posts, né? Algumas fotos e algumas imagens aí, até onde foi permitido a filmagem. Segui nesse, nesse caminho aqui, né? Vamos ver aonde vai sair, tem muita mais coisas ali pra frente. Tem um lago muito bonito. A gente fez o, o trajeto do caminho, o caminho até aqui, né? O trajeto do caminho é mais, né? Então, é isso, pessoal. Parque Tinguí, Memorial Ucraniano, como já falei, né? É um local muito bonito. Olha as cigarras cantando aqui, ó. Local bem... Memorial Ucraniano trata-se dos imigrantes, né? Que viveram pra essa região aqui nos meados do século XIX. E mais informações aí eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra vocês lerem aí, tá bom? É muita informação, mas vamos seguindo aí e vamos registrando as imagens pra vocês. E aqui, pessoal, aqui está, ó. O entorno dessa ponte tem uma vista maravilhosa. Vamos... Vamos filmar aqui em cima dela. Mostra... Olha o paraíso aqui, ó. Tudo isso aqui no Parque Tinguá. Ponte de madeira, né? E olha aqui, ó. Que maravilha, hein? E essa aqui... É uma das maravilhas... Que a gente pode apreciar aqui também no parque. Passamos já no memorial, né? E olha aqui, ó. Que visão fantástica. É isso aí, pessoal. Pra você que está gostando aí, pessoal. Olha aí, ó. Deixa o like aí. Seu comentário. Pra gente dar um trabalhozinho pra fazer esse tipo de vídeo. Ainda mais quando tem locais aí que não é permitido a filmagem, né? Mas a gente se esforça pra fazer da forma mais discreta possível. Pra trazer novidades aqui pra vocês. Belezinha? Vamos seguindo a gente aí. Se inscreve. Ativa o sininho das notificações. E deixa sua sugestão de vídeo aí. Nos comentários, beleza? Olha aí, ó. Quem resolveu marcar a presença nos vídeos, ó. Eita! Vamos ver lá do outro lado. Eles vão sair aí, ó. Cadê vocês? Olha aí, ó. Olha os patinhos aí, ó. Vamos ver se eles vão sair, ó. Foi-se embora. Olha aí, mais uma visão aí, pessoal. Excelente, né? Olha aquela, aquela roseira ali, ó. Tá muito longe com o zoom aí. Não vai ficar bom. Mas olha aí, ó. Que visão fantástica. Que visão fantástica. É isso aí, pessoal. Agora, pessoal. Vamos ali agora em ópera de arame. Pra não perder os próximos vídeos, já vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal. Olha aí, ó. Nosso carro tá ali na frente. Olha lá. No estacionamento. Vamos em ópera de arame. Aqui em Curitiba. Quer saber... Como... Como eu vou chegar lá? Quer saber o que tem lá? Então já se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. É isso aí. Vamos finalizando aqui esse vídeo. Agradecendo a todos que assistiu até aqui. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não perder as novidades aqui do canal. Olha ali, ó. Um ônibus que leva o pessoal, ó. Tem muita gente que vem pelo ônibus de turismo, né? Local muito gratificante. Em meio à natureza aqui. Tem som de pássaros. Pássaros cantando. Tem pato na lagoa. E muito mais. Beleza? Mas é isso aí. Vamos ali agora em ópera de arame. Aqui em Curitiba. Pra ficar por dentro. Ative o sininho das notificações, né? Não esquece de deixar o like. Pra fortalecer aí. Esse foi o vídeo de hoje. Tem lugares aqui que não foi permitida a filmagem, né? A gente até tentou, tal. Mas falou, ó. Não é permitido, tal. Mas faz parte, né? Regras são regras. Tem um patinho ali, ó. Regras são regras, né? Tem que ser cumpridas, mas... Vamos agora ali em ópera de arame. Vamos ver se a gente consegue pegar umas imagens legais aí pra vocês, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Estamos aqui no Parque Tingui Memorial Ucraniano Estamos passando em frente Já fizemos vídeos lá Estamos indo ali em Ópera de Arame Aqui em Curitiba